Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer lindos suportes usando CD velho, tampinha de garrafa pet e papelão. Uma ideia super linda para usar como centro de mesa, nas festinhas, no chá de bebê, nos chás revelações. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com matérias recicláveis, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então ao passo a passo? E para começar o nosso trabalho nós vamos precisar de três CDs. Esses CDs aqui são CDs velhos que eu ia jogar no lixo, então eu decidi reutilizar ele aqui no canal. Inclusive eu tenho vários CDs aqui em casa. Se vocês tiverem mais ideias, deixe aqui nos comentários que com certeza eu trago para vocês nos próximos vídeos. Para usar aqui como base, como base não, né? Como molde do meu trabalho, eu vou usar esse durex, né? Esse rolo de durex grande e essa tampinha aqui de massa de extrato de tomate. Mas eu também vou deixar as medidas, tá? De cada CD. No caso eu vou usar um CD no formato normal mesmo, sem cortar. Um CD menor, que será o CD médio e o CD pequeno. Também vamos usar um pedaço de papelão com a medida de 12 por 8 centímetros. Depois de recortado, eu vou enrolar esse papelão, pois nós vamos usar ele como base aqui do nosso suporte. Depois de totalmente enrolado, basta colar, né? Esse rolinho de papelão e depois encaixar os CDs para você ver aí se coube certinho no seu trabalho. Se ficar uma folguinha, não tem problema, pois depois nós vamos encapar esse papelão com EVA. E vai ficar assim o encaixe aqui do nosso CD no papelão. Veja que deu certinho. Agora a próxima etapa aqui do nosso trabalho é forrar esses CDs que eu recortei, né? Com EVA. No caso eu vou usar o EVA na cor rosa, mas vocês podem usar qualquer cor que fique incrível, tá? Esse trabalho aí na cor do tema da festinha de vocês. Aqui eu recortei e colei o EVA na cor rosa e na cor azul. Veja só que eu já tirei aqui os excessos de EVA e ficou desse jeito. Eu colei o EVA do lado da frente e do lado de trás aqui do CD. E agora eu vou recortar aqui o furinho que já tem do próprio CD. Para fazer essa parte do trabalho, o ideal é vocês usarem uma tesourinha aí da pontinha bem fininha. Aqui eu já recortei, veja só como ficou meus três CDs. E agora eu vou encaixar na base de papelão que eu também forrei com EVA, na mesma cor. Agora aqui para o vídeo não ficar tão longo, eu só vou encaixar as bases no CD, mas o ideal é vocês colarem, passar um pouco de cola instantânea para deixar bem fixo os CDs na base. Mas a ideia principal é essa, deixar um espacinho aí entre os CDs. No final também deixar um espaço, pois nós vamos colocar os pezinhos que serão as tampinhas de garrafa pet. E o trabalho vai ficar aí muito bonito. Aqui estão as minhas tampinhas de garrafa pet. Eu já forrei aqui o fundo delas com EVA rosa e vou forrar a lateral aqui da tampinha. E depois é super simples, é só colar as quatro tampinhas na parte de baixo aí do nosso trabalho. Que vai ser como se fossem os pezinhos aí do nosso suporte. Aqui eu já colhei as tampinhas, veja só como ficou. É, eu deixei bem bonitinho o acabamento. Aqui na parte de baixo também do rolinho do papelão eu colei também um pedacinho de EVA e na parte de cima também. Aí ficou assim o trabalho. A parte da decoração é opcional. A ideia principal mesmo é o suporte. Eu vou usar aqui essas pedrinhas autocolantes, mas vocês podem usar fita cianinha ou até mesmo EVA com glitter, fita de setinho que vocês tiverem aí na casa de vocês. Aqui já estão os meus dois suportes já prontos. Eu passei aqui, colei as pedrinhas autocolantes por toda a volta do CD. Colei também aqui no rolinho de papelão. Colei essas florzinhas bem pequenininhas aqui também do trabalho. Aí vocês vão decorar do jeitinho de vocês. Aqui é só uma opção. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão gostar dessa ideia. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!